Olá, teve o Campos de Entrevista no ar e hoje nós vamos falar sobre a Mostra Acadêmica do CCSH aqui da Universidade Federal de Santa Maria e essa mostra é um evento que integra essa JAI tem na coordenação dos trabalhos a Glessi Kutsawa-Koser, que é a Diretor de Estudos e Apoio Institucional Comunitário e a Denise Bortolotto, responsável pela assessoria de comunicação do CCSH Bem, são colegas da gente, técnico administrativo e eu acho curioso isso, porque geralmente os professores se encarregam disso, mas os técnicos administrativos pouca gente sabe que nós somos técnicos em educação e obrigatoriamente estamos cumprindo a nossa função da universidade, que é a nossa função bastante importante Obrigado por ter vindo Obrigada a você Glessi, tu que é a Diretora de Estudos e Apoio Institucional Comunitário, essa responsabilidade como é que vocês estão encarando e o que podemos esperar nessa Mostra Acadêmica? Olha, a Mostra Acadêmica Integrada do CCSH, ela surgiu como uma proposta dos técnicos, eu e a Denise nós conversamos sobre isso, em uma resposta à demanda que os alunos também nos falaram na última Profitex porque o nosso centro é muito grande, então nós estávamos conversando com os alunos lá na Profitex e eles nos disseram assim como é interessante ter esses espaços onde nós possamos conhecer os projetos dos colegas e ver também se não tem alguma coisa interessante para a gente trabalhar e nós estávamos comentando assim, ah, por exemplo, o pessoal do direito, ah, olha que legal, tem o pessoal das relações internacionais que trabalha legal, vamos conversar também com o pessoal da psicologia, fazer um trabalho integrado com o pessoal das ciências sociais só que para fazer essa integração eles têm que conhecer o que tem no nosso centro e como o nosso centro é um centro muito grande, a gente pensou junto com as comissões de ensino, pesquisa e extensão do nosso centro, fazer uma atividade dentro das atividades da JAI voltada para que os alunos pudessem conversar e mostrar um pouquinho do trabalho que eles estão fazendo é uma responsabilidade bem grande, a gente está levando assim como é a primeira vez que nós estamos montando uma atividade deste porte eu e a Denise batemos um pouquinho a cabeça, né, para ver se a gente conseguir organizar as coisas de forma que todo mundo fique bem, que dê um bom trabalho, que as coisas se organizem de uma forma coerente e estamos tentando, estamos indo Por exemplo, o CCH também, o centro tem o maior número de estudantes que nós temos aqui na universidade, né como é que para contentar a situação de segurizada é fácil, difícil, como é que foi aí, por quê? Não, não é fácil, não é fácil contentar todo mundo, né mas é, como tu disseste, é um centro muito grande e nós estamos tentando montar as coisas de uma forma organizada em áreas para que os alunos possam conviver com seus colegas mas também com áreas diferentes dentro de um bom senso, né de uma coisa organizada que dê um espaço para que eles possam conhecer coisas diferentes mas também conhecer o que os colegas estão fazendo então agora, o nosso desafio agora vai ser montar essas áreas de uma forma melhor, assim, para eles Chega a surpreender, assim, pessoas que nem esperavam e aparecem com o trabalho? Sim, nós tivemos que reordenar os nossos trabalhos porque nós tivemos a procura de técnicos, técnicos nos falaram porque a amostra foi criada como uma atividade para acadêmicos e daí nós pensamos em alunos de graduação de repente surge na nossa porta os colegas dizendo assim ah, nós somos técnicos e temos trabalhos podemos apresentar? Claro, podem apresentar mandem o trabalho, a gente vai dar uma reorganizada e vão apresentar também então surgem coisas, assim, que são inesperadas às vezes mas é bom, né é bom a gente conviver com o que é diferente E a gente tem a lei de qualificação do profissional isso facilitou muita gente até voltou aos bancos escolares, nossos técnicos isso a gente viu muito, né muitos trabalhos mesmo, é técnico? Alguns, não muitos, mas alguns eu acho que nós temos uns 4 ou 5, né não mais que isso É, responsável pela comunicação é delícia, né as informações vão ser encaminhadas contigo Sim nós estamos apoiando, então, a direção do centro juntamente com o gabinete de projetos na organização do evento e o grande foco, né, no caso é, como a Glessy falou é essa integração, é aproximar a comunidade acadêmica do CCSH Nós contamos atualmente com 21 cursos de graduação e 10 programas de pós-graduação e ainda estamos distribuídos em 5 prédios 3 aqui no campus e 2 no centro da cidade Então, até devido a essa dispersão geográfica, né e a grande número de cursos é um pouco difícil de estar junto todo mundo Então, a amostra vai ser muito importante nesse sentido, né de poder integrar todos os cursos nesse evento Tudo bem que hoje tem internet tem toda a sua facilidade de comunicação mas o fato também do centro ser tão distribuído assim isso é dificulto o trabalho de vocês ou não? Sim Como é que faz? A gente está trabalhando bastante através da internet para unir redes sociais funciona bastante Tem o número de trabalhos já inscrito ou não? Foram 107 trabalhos inscritos e agora a gente vai passar por uma análise para selecioná-los e o resultado sai no dia 7 de outubro a gente vai estar divulgando no dia 7 na página do evento Já estão fazendo seleção já, né? Vai começar essa semana Essa semana vamos iniciar Quantas pessoas vão trabalhar nessa seleção aí? Olha, entre nós duas e mais as comissões são, acho que umas 20 pessoas vão estar envolvidas nessa parte de análise para ficar uma coisa bem feita bem organizada, né? Tem alguns critérios de avaliação que vocês levam em conta? Sim Além dos alunos terem tido o prazo certo para se inscrever eles vão ser analisados vai ser analisado o resumo esse resumo vai ser analisado principalmente se contém resultados e daí dentro de todos esses projetos que tem resultados nós vamos verificar os que mais se aproximam do que a gente esperava que é a questão da integração entre os diferentes cursos e também nós vamos tentar organizar isso dentro do espaço disponível, né? Porque como tu sabe vai estar acontecendo dentro da JAI nos dois primeiros dias 14 e 15 e dentro da JAI nós temos muitas atividades no CCSH O CCSH vai estar cheio de atividades diferentes entre semanas acadêmicas amostra, palestras, seminários, fóruns além dos próprios trabalhos da JAI que é a Pro-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e a Pro-Reitoria de Extensão e a Prograde se eu não me engano estão organizando nós temos todas essas atividades então o nosso centro vai estar todo envolvido vai ter muita gente trabalhando muitos espaços ocupados e nós temos algumas salas disponíveis para amostra então tudo tem que se encaixar de forma que as coisas aconteçam bem De que forma vai ser feita a amostra? Banners, palestras? Como é que vai ser? A amostra vai ser feita através de apresentações orais os alunos vão ter 15 minutos para apresentação e 5 minutos para discussão daí a forma de apresentar eles podem escolher eles podem escolher se eles querem colocar via PowerPoint se eles querem levar materiais impressos se eles querem fazer só uma conversa isso depende daí do tipo de trabalho porque o nosso problema no CSSH é que nós temos uma gama de trabalhos muito diferenciados então nós temos trabalhos de psicologia trabalhos de direito trabalhos de comunicação social que são que tem mídias diferentes de trabalho tem uns que preferem uma coisa escrita um trabalho concreto tem uns que tem muito mais fotos que são que vão nas comunidades tem fotos tem vídeos tem então são é uma forma de acolher a todos na verdade a amostra e Denise como é que vocês vão atuar dentro da comunicação no dia o pessoal poder consultar vocês alguma coisa informação como é que vocês vão atuar nesses dias da amostra? a gente vai estar no prédio 74C ali né atuando diretamente parte da secretaria da recepção as inscrições para os ouvintes vão ser feitas no dia no local do evento e a gente está à disposição no ramal ali da assessoria também para informações dá para escrever os trabalhos já estão encerrados sim sim os trabalhos já estão encerrados agora só inscrições para ouvintes mesmo que a gente vai fazer no local no local do evento como é que o pessoal faz para se inscrever como ouvinte? só chegar lá e se apresentar na secretaria do evento não precisa ser obrigatoriamente você não precisa se chegar? não não, não para assistir não porque agora tem no TEC muita gente com interesse sim como é que surgiu a ideia de vocês para fazer essa amostra? como é que surgiu a ideia? olha surgiu também surgiu de uma demanda dos próprios alunos que falaram dessa questão de como seria interessante poder conhecer os trabalhos dos outros colegas isso surgiu na Profitex e também de uma necessidade das comissões de verificar o andamento dos trabalhos de ver o que está acontecendo nós temos três comissões no CCSH de ensino pesquisa e extensão e dentro dessas comissões são muitos trabalhos muitos projetos alguns projetos recebem recursos outros projetos recebem bolsa então esses trabalhos precisam ser acompanhados é uma forma de acompanhar o que está acontecendo dentro da comunidade e ver se isso está dando realmente resultado como é que a interação de vocês com os professores nesse projeto? da amostra? a gente fez um convite a todos os coordenadores de projeto e a todos os alunos para que participassem das inscrições e apresentassem trabalhos o convite foi um pouquinho mais formal para os portadores de bolsa quem tem bolsa tem uma obrigação um pouco maior com a questão da amostra de forma que esses alunos seriam não obrigados mas convidados de uma forma mais séria a responder esse chamado eu acho que e daí nós fizemos toda uma divulgação por e-mail publicamos um site fizemos um a assessoria de comunicação fez todo um trabalho de de marca de cartazes para fazer essa divulgação de uma forma mais ostensiva e depois já se a pessoa tiver interesse nesses trabalhos como é que faz aqui é um anal alguma coisa para fazer isso aí não nós não nós não pensamos em publicação de anais por enquanto mas os trabalhos podem estar numa dessas a gente pode pensar se conforme for a resposta dos alunos a deixar à disposição no site do evento e no site do CCSH no site do gabinete para consulta tá bom então dias 14 e 15 de outubro então convide o pessoal 14 e 15 e prédio 74C vai ser só 14 horas vai ser só num prédio só todas as mostras sim então a gente está fazendo um cálculo acreditamos que vão que a gente vai conseguir colocar tudo em sete ou oito salas que é o que a gente tem à disposição no momento então agradecer a presença de vocês que é uma exposição né de sucesso para vocês e parabéns para a iniciativa de vocês obrigada então tá a TV Campos Entrevista fica por aqui voltamos outra oportunidade vocês podem assistir o programa na nossa grade de programação usada alternativa e também no youtube ok obrigado até a próxima Música